Há dois mil anos, houve uma sexta-feira, a mais negra da história. Lucas nos conta que naquela sexta-feira negra, enquanto o Filho de Deus era levantado, gravado na cruz, toda a terra ficou na escuridão. Nesse Black Friday, Deus fez a melhor oferta que um dia o ser humano recebeu. Colocou a salvação de forma gratuita ao alcance de todos nós. Naquela sexta-feira negra, no Gólgota, Deus não fez somente um simples desconto por nossa dívida. Ele pagou o preço por completo. Magnética Mengji A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL